Bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas. Deixe o like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas, né? Hoje eu vou ensinar a fazer as costas da camisa que eu tinha feito do Corinthians, né? Então, me pediram muitas costas, eu vou fazer. E essa costa vai ser pra todos os outros vídeos que eu vier a fazer aqui no canal de camisa, né? Dos outros times. A gente só muda depois só o numeral aqui no centro e as pontinhas das laterais, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar a pérola 4 branca e preta e só. E o nylon 40, né? Quer dizer, o nylon 40, o alicate e a tesoura, tá? No vídeo aí da camisa, eu já ensinei a aplicar ela no chaveirinho, né? Da camisa. Então, aqui eu comecei, ó, coloquei 4 pérolas brancas e uma preta. Dei uns 2, 3 nós, escondi um nó. Aqui, ó, dentro da branca. E puxo. O alicate é só que se em algum momento precisar, tá? Então, em todos os vídeos que eu fizer de camisinha e de chaveiro, eu vou pôr o link, vou fazer o vídeo da camisa e põe o link dessas costas aqui, tá? Aí, vocês só alteram só a cor, né? Agora, eu vou colocar duas brancas e uma preta, que eu quero a minha pontinha. Aqui, a barrinha da camisa, ó, toda preta, tá? Ó, coloquei duas brancas e uma preta. Vou entrelaçar nessa branca aqui mesmo, ó. Onde tá saindo o meu fio, é onde eu vou entrelaçar e puxo, ó. Aqui, a barrinha vai ficar toda preta, né? Ando com a minha agulha aqui, ó, nessa branquinha aqui. Puxo. E paro nessa branca aqui do meio, que é a minha base. Agora, como meu fio tá pro lado de fora da camisa, agora, eu coloco uma preta e duas brancas. Quando tiver pro lado de dentro da camisa, é duas brancas e uma preta. Do lado de fora, é uma preta e duas brancas. Lembrando, se vocês se inscreverem aí no meu canal, ó, entrelaço nessa da base. Se vocês se inscreverem aqui no meu canal, Chaveiros Nise, divulgar meus vídeos aí, compartilhar, quem puder, tá? Ando aqui na preta, puder divulgar aí nos grupos do Face e do WhatsApp, tá? Aqui na descrição do vídeo, tem todos os materiais usados aqui. Tem o WhatsApp do canal e minhas comunidades aí, onde eu participo das redes sociais, tá bom? Ó. Agora, meu fio tá pra dentro. Agora, eu coloco duas brancas e uma preta. Eu vou fazer o total de oito pontinhas dessas pretas, tá? Pra baixo. Aqui tem três, ó. Tô fazendo a quarta. Entrelaço aqui, ó. Gente, é muito fácil fazer esses vídeos aqui do canal Chaveiros Nise. Aonde vocês tiverem dificuldades, vocês têm como dar uma pausa, voltar um pedacinho do vídeo, retomar. Às vezes não tá dando muito certo, para, faça outra atividade. Depois, vocês retomam o vídeo. Aqui, tem três pontinhos aqui, que é configurações. Tem como vocês reduzirem a velocidade do vídeo. Ó, tá parado aqui. Agora, eu vou colocar uma preta e duas brancas. Quando tiver pra cá, eu coloco duas brancas e uma preta. Faço um total de oito. Aqui, meninas, fiz o total de oito, ó. Pontinhas pretas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E isso foi um tamanho que eu achei ideal pro chaveiro da camisa. Pra não ficar nem muito grande e nem muito pequeno, né? Agora, essa segunda fileira vai ser tudo pérola branca. Ainda não vamos iniciar com a preta ainda não, tá? Então, meu nariz tá saindo aqui, ó. Nessa branca aqui de cima, ó. Do lado de fora. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas. Porque toda viradinha começa com três. Então, é três pérolas brancas. E lembrando que se esse vídeo ficar muito comprido, eu vou ter que fazer duas partes, tá? Ó, três pérolas brancas. Vou entrelaçar nessa primeira branca aqui mesmo, ó. Onde tá saindo meu fio é onde eu entro com a agulha e puxo. Ó, formando uma florzinha aqui. Pra cima, né? Agora, eu ando nessa branca aqui da lateral aqui. Pra fora. Puxo. Ando nessa branca, nessa branca. E uma já aqui da base, ó. Assim, dessa forma. E vou colocar duas pérolas brancas. Ó. Uma. Duas pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa branquinha aqui, ó. Ó. Entrelaço nessa branquinha aqui. E agradecendo quem mandou as fotos da camisa do Corinthians que fizeram aí à frente, através do meu vídeo. Muito linda. Muito linda. Todas estão de parabéns. Eu tô postando na minha página, no Facebook, chaveiros Nise. Ó. Ando nessa e nessa. Chinelos Nise e... Ideias de chaveiro pra vocês. É minha outra página. Ó. E puxo. É... Vou colocando duas. A fileira toda, até o fim, ó. É duas brancas. E vou entrelaçando, ó. Com a fileira de baixo. Até o final, vai ser assim, ó. E entrelaço na fileira de baixo. Puxo. Sai uma pra fora aqui, ó. Dessa forma. Quem quiser pôr o numeral nas costas, tá, menina? Quem quiser pode fazer toda a branca, subir, retão. Ó. E ando essas três brancas. E vou colocar duas pérolas brancas. Vou fazer até o fim. Já venho mostrar pra vocês. Ó. Até o final, né? Fiz assim. Agora eu vou virar. Pro lado de cá, assim. E meu nárelo tá saindo nessa primeira pérola aqui, ó. Nessa primeira, mas nesse sentido agora de dentro aqui, ó. Da camisa. Então, agora eu vou colocar uma branca e duas pretas. Porque... Oh, uma preta e duas brancas. Desculpa. Porque toda viradinha é três pernas. Então, coloquei uma preta e duas brancas. Ó. Tá saindo nesse sentido, né? Meu fio, ó. Uma preta e duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca mesmo. Onde tá saindo a agulha, ó. Porque agora já estamos iniciando o numeral, né? Saio nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma preta. Entrelaço nessa branca aqui da base. Ó. E agradeço todas as fotos que me mandaram do chaveirinhos. No meu WhatsApp aqui do canal. Aqui, ó. Tem um WhatsApp aqui na descrição. Quem quiser mandar. Muito lindo. Parabéns a todas que fizeram. Então, só aguardando as costas que eu tô gravando agora, ó. Ando nessa branca, na preta e na branca. Assim. E puxo. Agora, como meu fio tá aqui embaixo, né? Eu vou colocar uma preta e uma branca. Ó. Uma preta e uma branca. E vou entrelaçar aqui na preta, ó. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca e nessa preta aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu coloco duas brancas. Ó. Uma. Duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui de baixo, ó. Coloco duas brancas, entrelaço nessa branca aqui de baixo. E puxo. E puxo. Saio nessa preta aqui pra fora. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Porque agora, a gente vai repetir esse mesmo passo a passo desse lado é igual a esse. Pelo menos essa primeira fileira, né? E puxo. E puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar uma preta e uma branca. Ó. Uma preta. E uma branca. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Assim, dessa forma. Puxo. Aperto bem. Ó. Já tá iniciando os três pontinhos pretos que tem aqui. Aqui também tem que ter. Aí, eu ando nessa branca. E saio nessa preta aqui pra fora. E vou colocar uma branca e uma preta. Ó. Uma branca. E uma preta. E vou entrelaçar aqui, ó. Tá saindo na preta, né? Coloquei uma branca e uma preta, ó. E entro na branca aqui da base e puxo. Aperto bem. Agora, eu saio. Nessa branca. Agora, eu ando nessa branca, nessa preta e nessa branca aqui. E vou colocar uma preta e uma branca. Ó. Uma preta. Uma branca. E vou entrelaçar aqui na preta. Ó, meninas. Se derem duas partes, vocês assistem umas duas partes, tá? Porque não tem como... Eu tenho que ensinar direitinho aqui. Eu não tenho como acelerar aqui o vídeo. E fazer mais rápido, tá? Tô andando aqui na branca e na preta, que não tem como. Tem muita gente que é novo, não sabe fazer, se perde, né? Então, não tem como. Tem que fazer bem na íntegra aqui mesmo o vídeo. Agora, eu vou colocar duas brancas. Porque já tem três pretinhas aqui, igual o lado de cá, ó. Agora, é duas brancas. Entro na última branca aqui, ó. Da base. Ó. E puxo. Aperto bem. E saio nessa pretinha aqui, a última. Do meio aqui pra fora. Puxo. Ó. Como ficou a terceira fileira, né? Agora, eu saio nessa branquinha aqui, ó. Pra fora e viro a... E vou virar a minha camisa. Meu fio agora tá saindo aqui pra fora. Nessa posição aqui. Agora, eu vou colocar... Duas brancas e uma preta. Agora, eu vou iniciar o zero, né? Então, eu vou colocar duas brancas. E uma preta. E vou entrelaçar nessa mesmo, onde tá saindo meu fio. Toda viradinha é... Uma pérola... É três pérolas, né? Então, coloquei duas brancas e uma preta. Tô entrelaçando aqui na primeira. Onde tá saindo o fio, quer dizer. Ando nessa branca aqui da lateral. Puxo. E ando nessa preta. Ó, nessa branca, nessa preta e... Nessa branca aqui. Vou colocar duas brancas. Na agulha. Ó. Duas brancas. E vou entrelaçar aqui na preta, ó. Entro nessa preta aqui. No sentido pra dentro aqui da camisa, ó. E puxo. Aperto bem. Ando nessa branca e saio nessa outra branca aqui pra fora. Dessa forma. E puxo. Agora, eu vou colocar... Uma branca e uma preta. Ó. Uma branca... E uma preta. E vou entrelaçar nessa... Nessa branquinha aqui, ó. Ó. Nessa branquinha aqui é onde eu entrelaço e puxo. Aperto bem. Saio. Nessa branca aqui do meio pra fora, ó. E puxo. Tá vendo que aqui já tá iniciando as laterais do zero. Do número zero. Do numeral zero. Ando nessa branca, nessa preta e nessa branca, nesse sentido. Puxo. Sempre apertando bem pra ficar bonito o trabalho, firme. Agora é duas brancas. Agora vai ser tudo duas brancas. Até... Até chegar nessa pérola aqui, ó. Pra subir já o corpinho do... Do número um. Até essa pérola aqui, ó. Vai ser tudo branco, ó. Coloco duas brancas. Entro nessa preta aqui, ó. Puxo. Agora eu ando nessa branca e nessa branca aqui pra fora. Puxo. E até chegar aqui vai ser tudo branca, tá bom? Ó, fiz até aqui, né, ó. Tudo branca, conforme eu falei pra vocês, ó. Nessa aqui. Ó. Até essa aqui. Agora eu vou colocar, como tá aqui no meio, né, vou colocar uma preta e uma branca, porque meu fio tá saindo aqui na branca da base, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá saindo aqui na branca da base. Então, eu coloco uma preta e uma branca e vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Sentido pra dentro da camisa. Aqui. E puxo, ó. Já tá subindo o corpinho do número um. Daí, eu ando nessa branca da base, saio nessa preta que eu acabei de colocar. Puxo. E até o fim vai ser tudo branca. Então, eu coloco duas brancas. E até o final, né, aqui, eu vou pondo tudo branca. Entrelaço nessa branca de cá. Ó. Tá saindo na preta, né, aqui em cima. Aqui, né, na preta. E coloco duas brancas e entro nessa branca aqui. Desculpem algum barulho aí, gente, que isso é os ônibus da rua. Saio nessa preta aqui, ó. Pra cá. Daí, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Puxo. Aqui já é o final, né? Vou colocar duas brancas. Ó, uma, duas brancas, entrelaço nessa branca aqui, ó. E puxo. Daí, acabou aqui a quarta fileira. Agora, eu saio nessa branca aqui pra fora. Vou virar assim, tá, gente, ó? Pra ir pra quinta fileira. Saio nessa branquinha aqui, ó. Pra fora. Puxo. E vou parar nessa primeira aqui, ó. Branca. Nessa primeira. Lembrando que esse passo a passo aqui vai ser pra todos os outros vídeos do chaveiro de camisa, tá? Então, vou colocar três brancas agora. E até chegar aqui no meio, né? Desse um aqui, vai ser tudo branco. Então, eu coloco três brancas. Vou entrelaçar aqui. Onde tá saindo o fio é aonde que eu vou entrelaçar. Puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta, que já tá bem próximo aqui, o centro aqui, né? Então, aqui nesse ponto, nessa quinta fileira, ó, que eu tô na primeira, segunda, terceira, na quinta. Coloco uma branca e uma preta. Entrelaço nessa branca aqui. E puxo. Aperto bem, ó. Cês tão vendo? Tá formando o corpinho do um, né? Saio nessa branca aqui, ó, pra fora. Puxo. Puxo. Ando nessa branca, nessa preta e nessa branca aqui da base, ó. E agora, até chegar aqui, até essa pérola aqui, ó, vai ser tudo branca. Vão colocando duas brancas, entrelaço, até chegar aqui. Pra começar a fechar a lateral do numeral. Aqui, meninas, ó. Já cheguei nessa daqui, que eu falei pra vocês, ó. Meu fio tá saindo aqui. Nessa branca, ó. Agora, eu vou colocar uma preta. Aonde cês tiverem dificuldade, cês dão uma pausa, volta um pedacinho. Dá um zoom. Aqui nas configurações aqui, tem como vocês, é, reduzir a velocidade do vídeo, tá? A velocidade normal, cês tem como reduzir aí, de acordo com o entendimento aí de vocês. Coloquei uma preta e uma branca. Vou entrelaçar aqui, ó, nessa branca aqui. Nesse sentido. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca e nessa preta aqui. Vou fazer o total de seis, ó. Pininho pra cima, né? Desse preto. Então, tô na terceira ainda, falta mais três, né? Agora, eu vou colocar duas brancas. Ó, uma, duas brancas. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Ó, entrelaço nessa branca, puxo, aperto bem, saio aqui, ó, na preta pra fora. Agora, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Assim, dessa forma. Puxo. Aqui, ó, tá na direção já da preta, ó. Então, eu coloco uma preta e uma branca. Ó, uma preta, uma branca. E vou entrelaçar aqui, ó, na branca. Ó, uma preta e uma branca. Tá saindo aqui, ó, meu fio. Tô colocando uma preta e uma branca, entrelaçando aqui na branca. E puxo. Aperto bem. Ando nessa branca. E nessa preta aqui, ó, pra fora. Puxo. Agora, eu coloco duas brancas. Duas brancas, entrelaço nessa branca aqui. E puxo. Aperto bem. Ando nessa preta aqui, ó. Pra fora. Aperto bem. Agora, eu ando nessa pretinha aqui, ó. A última aqui em cima. E viro. Aqui. Agora, eu vou colocar duas brancas e uma preta. Então, aqui na virada aqui, ó. Já coloquei as duas brancas e a preta, né? Meu nalho tá saindo aqui na preta. Agora, eu vou fazer. Colocar duas brancas. Até dar. A outra lateral do zero, né? Então, eu coloco duas brancas. Entrelaço, ó. Aqui na branca. Puxo. Saio aqui na preta. Né? Puxo. Agora, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Que agora é a outra lateral do zero. Então, eu coloco uma preta e uma branca. Ó. Ó, uma preta, uma branca. E vou entrelaçar aqui, ó. Nessa branca aqui. Ó. Uma preta e uma branca. Entro nessa branca aqui. Puxo. Aperto bem, ó. Tá vendo? Já estamos quase finalizando o zero, né? Agora, eu ando nessa branca e saio na preta aqui pra fora, ó. Puxo. E até chegar aqui, vai ser tudo branca. Então, eu coloco branca, branca, até chegar nessa pérola aqui, ó. Então, eu cheguei até aqui, né? Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Que tá aqui pra cima, né? Meu fio, ó. Então, eu coloquei uma branca e uma preta. Vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Que eu falei onde que eu ia parar com o fio, ó. Nessa. Puxo. Ó. Pro corpinho do número um e seguindo em direção reta. Saio nessa branca aqui pra fora. E ando nessa branca, nessa preta e nessa branca aqui. Puxo. Agora, eu coloco duas brancas. E já vamos iniciar a perninha do i. Ou do número um. Ó. Duas brancas. Entrelaço aqui na preta, né? Puxo. Aperto bem. Agora, aqui, eu saio nessa branca. E nessa outra aqui, ó. Pra fora. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco uma preta e uma branca. Ó. Uma preta e uma branca. Entrelaço. Nessa branca aqui, ó. De fora. Da última da fileira, né? E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. E paro nessa preta aqui. Parei na preta. Agora, eu vou colocar. Virei. Vou colocar duas brancas e uma preta. Ó. Duas brancas. E uma preta. Vou colocar duas brancas e uma preta. E vou entrelaçar aqui nessa preta aqui. Opa, saiu da agulha. Mas, eu vou colocar duas brancas. Desculpa aí, meninas. Ó. Duas brancas e uma preta. E nessa preta, onde tá saindo meu fio, é aonde que eu vou entrelaçar, ó. As duas brancas e uma preta. Que toda viradinha são três pérolas, né? Aperto bem. Puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca aqui, da lateral aqui pra fora. E ando nessa branca, nessa preta e nessa branca aqui. Assim, nesse sentido. Ó. Nesse sentido. Puxo. Agora, eu coloco. Agora, eu vou colocar duas pretas. Ó. Duas pretas. Meu fio tá saindo aqui, ó. Na branca, né? Ó. Vou colocar duas pretas. E vou entrar nessa pretinha aqui, da primeira que a gente colocou. Assim, ó. E puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca e nessa preta, assim, ó. Pra fora. Quem puder, deixa meu joinha aí. Meninas, compartilhem. Comentem os vídeos aí. Se tá tudo bem. Se estão entendendo, tá? Coloquei duas brancas. Tá saindo aqui na preta, ó. Entro na branca aqui debaixo da base, ó. Que essa trilha aqui que eu falo é minha base. Ó. Duas brancas, entro aqui, puxo. Ó. Já tá formando o numeral 1. Saio nessa preta aqui pra fora. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Puxo. Aperto bem. Agora, eu coloco duas pérolas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui. Tá saindo aqui, ó. E eu puxo. Aperto bem. Duas brancas e entro aqui nessa pérola aqui, ó. Puxo. Aperto bem, que aqui já tá no meio, né, ó. Aperto bem. Ó, sempre puxando bem. Desculpe aí algum barulho. Saio nessa branca e nessa outra aqui, ó. Assim, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Meu fio tá saindo aqui, ó. Na branca de cima, né. Então, eu coloco uma branca e uma preta. E vou entrelaçar aqui na branca, ó. Dessa forma aqui, ó. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Agora, eu ando nessa branca, nessa preta e... Nessa branca aqui, ó. Puxo. Vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. E vou entrelaçar. Aqui, ó. Entro na preta. Sentido pra dentro da camisa, ó. Tá saindo na branca. Coloco uma preta e entro aqui e puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca e... Nessa outra branca aqui, ó. Pra fora. Aqui nessa branca. Agora, eu coloco uma branca e uma preta, ó. Né? Coloquei uma branca e uma preta. Você entrelaça aqui nessa branca, ó. Dessa forma. Puxo. Aperto bem. Saio nessa outra branca aqui, ó. Pra fora. Puxo. Já estamos terminando o numeral, né? Puxo. Agora, eu ando nessa branca, nessa preta e nessa branca aqui, ó. Na última da base aqui. Puxo. E vou colocar duas brancas. Né? Ó. Duas brancas. E entrelaço aqui, ó. Na preta. Assim, ó. E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Viro a minha camisa. E vou posicionar a minha agulha. Vou subir com ela nessa pérola branca aqui da lateral. Agora, vamos começar a fechar. Né? O numeral. Hoje, uma fileira do numeral, não da camisa, tá? Ó. Nessa primeira branquinha, onde que eu vou parar meu fio. Vou colocar uma preta e duas brancas. Então, pego uma preta. E duas brancas. Porque toda viradinha são três. Ó. Uma preta e duas brancas. Nessa mesma, tá saindo meu fio. É onde que eu vou entrelaçar. Assim, ó. E puxo. Aperto bem. Agora, eu saio nessa preta aqui pra fora. Puxo. Aperto bem. E agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Que a preta vai ter que ficar aqui nos espaços. Que é onde vamos começar a fechar o número zero. Então, coloquei uma branca e uma preta. Entro aqui nessa branca, ó. E puxo. Aperto bem. Saio nessa preta aqui pra fora, ó. Aperto. Agora, eu ando nessa branca, nessa preta e nessa branca aqui. Também aperto bem. Agora, eu coloco uma preta e uma branca. Ó, uma preta, uma branca e entro aqui na preta, ó. Nesse sentido, assim. Puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branca e nessa preta aqui. Puxo. Aperto bem. Agora, eu vou colocar duas brancas. Ó, duas brancas. E entro nessa branca aqui, ó. E puxo. Aperto bem. E saio nessa preta aqui pra fora. Ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui, ó. Nas três brancas. Aperto bem. Vou colocar duas brancas. Duas. E entro nessa branca aqui. Ó, tá saindo naquela da base. Entro nessa aqui. E puxo. Aperto bem. Opa, sempre apertando bem. Tá, meu fio tá saindo agora aqui, né? Nesse sentido aqui, ó. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Pra finalizar o numeral um. E entrelaço nessa branca aqui, ó. Tá saindo aqui. Eu entrelaço aqui. E puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. E ando nessa branca, nessa preta e nessa branca. Nessa preta aqui. Puxo. E vou colocar duas brancas. E vou entrelaçar aqui, ó. Nessa preta. Tá saindo na preta. E entro na preta aqui. Com duas brancas. Puxo. Ando nessa preta e nessa branca aqui, ó. Nesse sentido. Puxo. Puxo. E agora, eu coloco... Duas brancas. E entrelaço nessa branca aqui, ó. Da lateral aqui. E puxo. E saio nessa branca aqui pra fora, ó. Puxo. Puxo. Aperto bem. Ando nessa branquinha aqui. Viro. E vou colocar três pérolas brancas. Agora, meninas. Eu vou fazer umas... Deixa eu ver. Umas duas fileiras tudo branca. Tudo branca daqui até aqui, ó. Tudo branco. Duas fileiras. Então, eu coloco três pérolas brancas na viradinha. Ó. Três brancas. Entrelaço nessa branca aqui. Então, eu vou ensinar a fazer o corpinho reto aqui. Depois, eu ensino só a manga. Pra não confundir muito, né? Então, eu coloco três brancas, ó. Entrelaço. Ando nessa branca aqui, ó. Da lateral. Puxo. E ando nessa branca, nessa branca e nessa branca aqui da base, ó. Assim, dessa forma. E vou colocando duas brancas. E vou entrelaçando até aqui. A outra fileira é a mesma coisa. A última, eu venho ensinar aqui antes de iniciar. Aqui, meninas, ó. Já fiz as duas fileiras que eu falei pra vocês. Tudo branca, né? Ó. Tudo branca. Agora, ó. Tudo branca. As duas fileiras. Agora, vamos iniciar a última daqui pra iniciar as mangas. Então, vou colocar três pérolas brancas. Tá saindo nessa primeira ainda meu fio, ó. Três brancas. Vou entrar nessa primeira. Onde tá saindo meu fio é onde que eu vou entrar. Aí, eu saio nessa branca aqui, ó. Da lateral. Puxo. E ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. E vou fazer o total de seis pontinhas aqui preta. Entendeu? Agora, eu coloco uma branca e uma preta. Que eu vou deixar as pontinhas aqui em cima da golinha da camisa preta. Pra dar um destaque quando eu for fechar a camisa do time, né? Independente de que time seja. Ó. Uma branca e uma preta. Se for outro time, quiser substituir por outra cor, vermelha, azul, verde. Vocês abusem, tá? Ó. Entrelaço aqui. Nessa e puxo. Aperto bem. Ando nessa branca e nessa branca aqui pra fora. Ó. E vou colocar uma preta e uma branca. Ó. Uma preta e uma branca. Entrelaço nessa branca aqui da base, ó. Entrelaço nessa e puxo. Aperto bem. Agora, eu ando nessa branquinha aqui pra fora. E ando nessa preta, nessa branca e nessa branca. Agora, eu coloco uma branca e uma preta. Isso eu faço até chegar nessa daqui. Porque a última é duas brancas. Pra ficar igual ao lado de cá. Entendeu? Coloca essa parte, a gente tá fazendo essa parte aqui. Então, essa última aqui é tudo branca. Aqui, meninas. Comecei com branca. Fiz seis pontinhas pretas. Meu fio tá saindo aqui, ó. Na última da base branca. Vou colocar duas brancas. E vou entrelaçar nessa aqui, ó. Pra ficar essa ponta igual essa, né? Ó, puxei, ó. Como ficou. Agora, vamos iniciar a manga, né? Vou vir pra cá, ó. Pra essa lateral aqui. Então, minha base agora vai ser... Essas três pérolas aqui. Então, saio nessa primeira aqui, ó. Da lateral aqui, ó. Pra fora. Puxo. Puxo. Agora, eu vou colocar três brancas. Ó. Três brancas. Aí, fiz uma florzinha. Tá saindo aqui. Agora, eu entro nessa, nessa e nessa. Como eu falei, vou trabalhar essas três pérolas só. Pra dar a largura, né? Da camisa. Da manga, né? Da manga. Agora, eu vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. Tá saindo aqui, ó. Eu entro nessa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá saindo aqui. Eu entro nessa aqui. Puxo. Daí, eu ando nessa branca. E saio nessa aqui pra fora. Assim, dessa forma. E vou colocar duas brancas. Uma. Aí, coloco... Opa. Coloco duas brancas. Duas brancas. E entro nessa terceira aqui que eu falei, ó. Ó. Entro nessa aqui. Né? Assim, ó. Puxo. Aperto bem. Saio nessa branca aqui agora pra fora. Puxo. E paro a minha agulha nessa daqui, ó. Que tá do lado mesmo do meu fio. E viro assim a camisa. Vou fazer mais uma fileira. Tudo branca. Então, faço essa próxima fileira, ó. Coloco três brancas. E faço essa próxima fileira ainda. Tudo branco, ó. Três brancas. Entrelaço nessa primeira aqui. Prestem bem atenção, meninas. Mas que eu vou fazer só esse lado da manga. A outra é o mesmo jeito, tá? Saio nessa branca aqui pra fora, ó. Puxo. Ando nessa branca, nessa branca e nessa outra branca aqui. Puxo. Aperto bem. Vou colocar duas brancas no fio. Ó. Duas brancas. E vou entrelaçar nessa branca aqui, ó. Tá saindo aqui. E vou entrar aqui. Aperto bem. E ando nessa branca. E saio nessa aqui pra fora. Assim, ó. Aperto bem. E vou colocar duas brancas. Né, ó. Vou colocar duas brancas. Duas brancas. Duas brancas. E entrelaço nessa branca aqui, ó. Na última aqui da minha base, né, ó. Entrelaço nessa. Puxo. Aperto bem. E saio nessa branca aqui, ó. Pra fora. Aperto bem. Vou parar nessa última branquinha aqui, virando assim. Agora é a última fileira dessa manga. Então, vou colocar duas brancas. Não, vou colocar uma branca, uma preta e uma branca. Desculpa. Uma branca, uma preta. E uma branca pra ficar a minha pontinha preta aqui. Ó, uma branca, uma preta e uma branca. Entrelaço nessa mesma onde tá saindo meu fio. Lembrando que se a camisa for a frente de outro time, vocês podem substituir essas cores. Tanto dos numerais, como aqui e aqui, né? Agora, eu ando nessa branca aqui, ó. De fora. Puxo. E ando nessa preta, nessa branca e nessa outra branca. Dessa forma. Puxo. Agora, eu vou colocar uma branca e uma preta. Ó. Uma branca e uma preta. E vou entrelaçar aqui, ó. Nessa branca aqui. E puxo. Aperto bem. Ando nessa branca e nessa outra branca aqui. Pra fora. Puxo. Agora, eu coloco uma preta. E uma branca. Que a preta tem que ficar pra fora a pontinha, né? Ó. Uma preta e uma branca. E entrelaço nessa última branca aqui, ó. E puxo. Saio com meu fio aqui pra fora. Nessa branca do meio. E vou... Dar uns dois, três nó aqui. E esconder meu nó. Dentro de uma pérola, né? Aqui. Ó. Vou dar uns nó. Se o meu fio tiver grande, eu posso andar com ele entre as pérolas. E vir pra essa outra lateral fazer a outra manga aqui. Agora, se tiver curto, igual o meu aqui. Arremata e pega outro fio. E faça outra manga. Então, meninas. A outra manga é do mesmo jeito aqui. Vocês vão posicionar... A agulha nessa primeira pérola aqui. Vão trabalhar essas três pérolas aqui, ó. Da lateral. Essa, essa e essa. Pra dar a mesma largura desse outro lado. Tá bom? Aqui, meninas. Fiz a outra manguinha. Do mesmo jeito que eu fiz essa daqui, tá? Ó. Super certinho. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostar aí, deixa um joinha. Compartilhem. Comentem. Nas duas partes aqui do vídeo. E lembrando que se for pra fazer em outro time, prevaleça aqui onde tá preto as cores do outro time. Não precisa ser preto. Por exemplo, vermelho, né? Coloca o vermelho aqui no lugar do preto. Se quiser colocar um azul aqui no lugar do preto, coloca o azul. É, combinando com o time que vai ser colocado aqui na frente, tá? Ó. Tá igualzinho. Só costurar agora na frente do chaveiro. Espero que vocês... Nas costas do chaveiro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem ficou comigo até aqui. Deixa o joinha. Compartilhem. Comentem. É um prazer aqui estar ensinando pra vocês, tá bom? Até a próxima videoaula. E não esqueça de se inscrever aqui, ó, no canal, ó. Se inscrevam aqui no canal e deixem o joinha, tá, meninas? Um beijo. Até a próxima videoaula.